Chama o elevador aí pra nós. Ué, não é aqui não? Pega o explosivo, pega aqui. Pega o radinho, pega o radinho. Vambora. E a mesma porta lá da Jade, não é Jade, como é que era lá? A do Rupert? É isso. Não sei se é isso aí não, mas parece que era isso aí. É, é Jasmine. Pera aí gente, loot aqui ó, loot aqui ó. Ah, que inferno. E acho que é pra lá mesmo. Deixa eu voltar. É no décimo, no décimo. Não tem nada aqui? Não, no décimo mesmo. Acorda rapaziada, acorda ali ó. Gente, tem um barro aqui atrás, vocês deixaram passar e dá uma barrinha de alva. Você abre aqui, acorda Marcos, a corda é pra vida. Haha. Hello, a corda é pra vida. Fisk né? Ou doolingo? Doofisk. Ó, elevador, chama o elevador, chama o elevador. Deixa eu ir embora. Eu ia voltar pra trás. Vem, 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 todo mundo. Pra trás. É, nem fudendo que tem elevador mesmo. Não, esse aqui, eu não tinha medo de elevador até ver esse aqui. Haha. Nossa senhora. Nossa, a cara é da merda. A gente já olha pra cima aqui ó. É, a cara de pular um bicho aqui na nossa frente ó. Eu dou, eu dou. Ei, olha lá, olha lá. Meu almoço. Faça a fronte rapaziada, faça a fronte. Gente, eu não consigo pegar minha arma, eu não gostei disso não. É, mas que maldição. Algo deve ter bloqueado o eixo. Ah, porque será né? Onde é que vai? O que é isso? O zumbi aqui? Ah, eu bloquei o eixo aqui ó. Ah, meu filho da puta. Você subiu aí do nada, coisou. Ah, tem que ir escalando? Ah, não consigo subir, velho. Ah, tem que ir escalando? E o gancho? O gancho é spin-off. Hahaha. O gancho é DLC. Calma, Marcos. Opa. Nossa senhora. Quase fudir a raça. A porta pra baixo. Aqui é o 9 andar ainda, não é? Sim. O 10 é quando tem 1 e o 0. Ah, tá. Obrigado, Jefferson. Tá. Super. Obrigado. Hum, é cara da merda ali aquele quartinho, viu? Deixa eu revirar o Marcos aqui. Strafe, strafe, strafe. Vira aqui ó. Vira aí, revira aí. Strafe. 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 Se tivesse aqui ele ganhado, né? Strafe bala. Geladeira, geladeira. Álcool. Comida. Strafe. 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 Michael, estou no 10º andar. Ótimo. Procure os apartamentos. 105, 106, 134 e 137. Caralho, já esqueci. Eu também, eu só vi 137 e 137. Ah, eu vou no 105. Eita, eu vou no 106. Puta que pariu. Eita, explodiu. Não? Gente, tem um zumbi aqui, tá? Meu Deus do céu. É o... Ui, 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 ui. Calma aí. Fôlego, fôlego. Machado é muito pesado, velho. Não, não. Isso aí eu não me como nem. Batei nem... O que? Que coisa? Que isso? Eita, tá pegando fogo. Bicho. Eu vou botar aqui no meu, hein? Bota... Ah. Aqui. Laiiii. Caralho, irmão. Vai ficar paciente aí? 105, viu? É meu. Ai! Fica aí, 105. Nossa. Ficou de uns 5 anos de vida agora, viu? Pelo amor de Deus. Botou aí? Tô merda. Sacão do chefe. Tem uma boquinha aqui. Coloquei aqui no meu. Botei, botei no meu. Vem lá. Acabei com o segundo apartamento. O que aconteceu? Caralho! Que isso? O que foi? Michael. Eu tenho companhia aqui. Fiquei longe, seus filhos da puta. Menos um. Sai daí, Michael. Vai pro lugar seguro. Não. Eu posso ter uma boquinha aqui. Você tá atrasando. Você tem que terminar a missão. É, você vai atrasar, mas... A custo de... Toma, alfa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Não, mas você nem tá no lugar certo ainda. É, é. A lanterna horrorosa, véi. Quase confundi, ó. Ai! Nossa! Alô? Ai! 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 Aqui, ó. Ele vai explodir. Pronto, pronto. Uma bala. Uma bala. Calma aí. Ah, meu Deus. Ah, esse também vai. Eu achei que se atirasse na cabeça, ele não dava nada. Tá viva essa porra? É, então. Obrigado, alfa. Vou pegar a minha flecha que tá pulando aqui, né? Antes que ela caia. Olha a música de tensão. Você viu? Pra mim já tava essa aí desde que eu comecei a jogar. Tem bicho aqui, hein? Chama o elevador, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o pai tá looteando aqui, viu? Falar pra você. Vai dar merda nessa porta aí, gente. Vai dar merda nessa porta aí. Vai dar merda nessa porta aí. O que tá atrás? Vai dar merda nessa porta aí. Vá dar merda. E aí? Vá dar merda na porta aí. O que está atrás? Ele foi o maior curioso! Vocês vão jogar da lc? Sim, a gente vai jogar da lc, cara. Você é da puta, velho. Mano, a Nagatela foi muito bom com o Marques, ele veio aqui assim ó, o maior curioso. Ele veio no passinho, no passinho. Me cura aí, me cura aí. Você vai me curar? Cadê você? Vou, vou, vou aqui ó. É instantânea, seu cu. Mas é, a cura de vocês é instantânea, a minha fica demorando ainda. Eu não cheguei a reparar nisso. Sim, sim, é full instantânea. E é full, é full instantânea ainda. Nunca mais eu me curo, viu gente? Abre, abre, abre. É, então. Mas só pode curar quando tiver com muito pouca vida, não sei se como vai vir, não pode esperar. O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Vem cá, rapaziada. Faz um Dermine FPS, essa tá seguindo seu pai. de se jogar com vocês a DLC. A gente não vai jogar hoje não, cara. Isso é uma criança chorando? Ai... Tô jogando na campanha ainda. Que isso? Meu Deus, que isso? Eu não vou conseguir dormir. Ai meu Deus, era só o que me faltava. E eu tá de pistola ainda. Merda, o que que é isso? Que isso? Meu Deus! Vem atrás que eu nem julho. É... É, pra morrer, tá? Calma, calma. Não, mas tá tranquilo. Tem tempo. Desvivi, desvivi. Monstro. Vou ter que usar aqui. Alguém consegue? Eu uso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Caralho, que susto. Obrigado. Te assinei. Caralho. Tudo de tiro de hara. Caralho, aquele bebezinho lá. Tem que ser criança, né? Ai! Não tá aprendendo a não chegar por trás, gente. É da parte de acabar a campanha? É um bonequinho, um bonequinho. Sim, imagina que sim. Cadê? Ai! Boa, boa. Nossa, muito frágil. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Toma as bica nele aqui pra ele aprender. Cadê? Deixa eu chutar esse filho da puta. Pode chutar. Ai, calma aí. Que que é isso? Fica puta. Fica puta. Bom, da última vez que eu fiquei chutando um corpo morto, meu jogo caiu. Eita! Eita! Tô plantando tudo. É aí, ele tá... Mano, o Marcos, só pra fizer o seu... O cara do seu chat tomou ban por spoiler. Eu juro que eu não recusaria uma jura. Tem que eu não olhei. Tem que eu não olhei. Tem que eu não olhei. Ele deu spoiler? Porra, Sally, você deu spoiler no bagulho, velho? Tem morte, tem morte. Ah, na minha época você era ban, tá? Ah, meu Deus! Hum, aqui foi, viu? Michael? Aqui foi. Não, não dá ban dele, não. Não, tô brincando. Todo mundo tem uma segunda chance. Nossa, tá aparecendo uma mensagem pra mim riscada. Eu não posso olhar mais. Para de falar besteira, Michael. Sai logo daí e volta pra Troy. Agora, só deixa o detonador. Michael! Michael! Merda! Tô aqui me expondo a spoiler por vocês. Onde é eu? Ai! Ai! Saiu um bicho por baixo da porta, quase pegou no meu pé. É, é por aqui, é por aqui, eu acho. Ué, do elevador? Acorda o elevador. É. Ué. Ué, eu não consigo passar pelo... Ah, agora ele abriu. Ele tinha fechado a porta, velho. Poxa. Cheguei. Opa. Boa! Dá pra limpar o chat, né? Como é que limpa o chat? Mas pra você não... Pra mim não limpa. Mas pra... É barra clear. Puta merda, hein? Eu vou dar barra clear lá, peraí. Deu. O bate-papo foi limpo por um moderador. Pra mim não tá, não. É, porque você tem o Bakes Bod, né? Ué. Bakes Mod, cara? É, o negócio tá de mute. Quase sem aquela bitch. Ah, rapaziada. Ai, já matou grandão. Ai, não matou. Puxa bom, viu? Batei, batei. Caralho, que isso? Você pegou... Deu uma voadora nele? Ué, essa principal ali ela é boa, mas ela é boa. Tem que dar dois tiros na cabeça. Ai, é que esse ali é bom nada. Beleza, ó. Loot pra caralho aqui, viu? Eita aí, burra. Precaução, Marcos. Não leia as mensagens do seu chat. Fala que tem mensagem 9 que eu leio, daí eu autorizo você a ler. Eu vou fechar sua live, viu, Marcos? Quase me custou a minha experiência. É, é, é. Pode fechar, pode fechar. Ah, tem um explode. Tem dois que pode explode. Dois que pode explode. Ai, tá quente. Ai, merda. Merda. O cara tá morto? Ele sumiu, né? Peguei o detonador, peguei o detonador. Peguei o detonador. Peraí, agora não precisa mais dele. Esse era o último do detonador mesmo. É, cara, até pegou e já tá suave. Tá bom, a única utilidade dele era explodir, mas agora que eu tenho o detonador ele não é mais útil. É, o Marcos tá me levando pro caminho. Ai, cara, eu só tava olhando ali, só queria ver. Não entendi. Eu também fui ver com você lá. Ah, tá. Calma aí, calma aí. Não precisa. Mais um aqui. Calma aí, calma aí. Ai, não dá pra pular nele, não dá pra pular nele. Pelo quebra quebra. Canarada? Tá aqui aqui... Toma. Acorda! Puda que pariu... Eu fui tentar usar o can!? Você caiu? Fica aí, mas tô de volta. Eu tô indo porque se eu chegar, explodiu, se eu estiver, é culpa não é minha. O quê? Bom, já saímos, né? Podemos detonar. Detonar a chave pra você pra mostrar ao mundo que ainda há pessoas na quarentena. Que isso? Vamos mostrar ao mundo. Agora tem um tentador. Vamos ver do que isso é capaz. Saideira? Saideira. Saideira até a base. Ué. Ué. Meu Deus, hein? Ó. É o México. México. É a musiquinha. É o México. Mexe comigo, não. Fudeu. Opa. Ih, o Coringa. É, isso que eu ia falar. Será que é... Referência, Jeffinho? É, o Coringa é referência, né? Sério. Saiu depois? Não, então tô falando. Esse... Ué, é referência ao Coringa, eu tô falando. Ó, que da hora. É prazer, Coringa. Bom trabalho. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Com a carinha triste. É você? Não, eu não sei falar isso. Eu vi só a carinha. Eu vi o que fez. Ué. Não, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Ei. Quase lancei uma piada aqui, que é causar um banho. Hum, 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 hum. Hum.